O Raimundin veio até Campinas a convite da Toyota para acompanhar o lançamento do Etios Cross. Agora você vê algumas imagens do modelo. Música Esse lançamento do Etios Cross, ele busca oferecer para o nosso cliente, nosso consumidor, um carro com aspecto aventureiro, ele oferece uma nova imagem, uma nova característica, um novo estilo de vida. É um carro que tem uma outra percepção, outra textura, um painel extremamente mais elegante, mais chique. Temos aqui o retrovisor elétrico, temos a seta aqui no retrovisor. Música Música